E olha, a partir de hoje, as três UBSs de Arasatuba que atendem até mais tarde também oferecerão testes rápidos para diagnóstico da dengue. Assunto para a Jéssica Tábuas, que tem as informações para a gente. Bom dia, Tábuas. Oi, Casa Grande, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, a partir de hoje, sexta-feira, as UBSs do bairro Humuarama, Planalto e também Pedro Perri oferecerão esses testes rápidos. Bom, o paciente que apresentar aí sintomas de dengue por até três dias poderão realizar os exames. Eu estou aqui ao lado da Aparecida Nava, que é a diretora da Atenção Básica de Arasatuba. Aparecida, bom dia para você. Como é que funciona na prática o procedimento para esses testes rápidos? Bom dia, é bastante rápido mesmo o teste, né? A pessoa vai chegar na unidade básica, vai ser direcionada para o acolhimento, vai passar para o médico, ok? A pessoa apresentando realmente os sintomas e confirmando até o terceiro dia, ela vai realizar esse teste. Em média, no máximo, 15 minutos. E além, no caso dessas três unidades, vai ofertar também, além do atendimento, medicamentos, caso dê o diagnóstico depositivo para a DEM? Olha, nós estamos com essas três unidades com horários de atendimento especiais, tá? Lá nós temos a equipe de enfermagem, médico e uma pessoa na farmácia para dar a medicação quando sair do consultório com a receita. Então, será dado o medicamento, sim. Só para a gente lembrar, quais os sintomas mais comuns, né, da Dengue? Olha, a Dengue, ela dá um mal-estar geral. Ela dá febre, dor de cabeça, dor no fundo do olho, erupção cutânea, algumas manchas na pele. Tá certo, então, obrigada pela sua participação. E olha, Casa Grande, além aí dessa opção mais rápida de atendimento, a gente já falou aqui, mas vale lembrar também que as unidades do Humuarama e do Planalto estão abertas para esse tipo de atendimento das seis da tarde às oito horas da noite. E a do Pedro Perri atende aí das seis da tarde às dez horas da noite. A unidade do bairro Humuarama, em especial, funciona também aí aos sábados e aos domingos das sete da manhã às cinco horas da tarde. Casa Grande? É importante a gente ressaltar o seguinte, Jéssica, vamos reforçar essa informação. O pessoal que está com sintomas da Dengue, não procurem os prontos-socorros, porque isso acaba atrapalhando ainda mais. Procure as UBSs que estão preparadas para fazer esse tipo de atendimento focado nos sintomas da Dengue, combinado? Obrigado pela participação. Jéssica Tabas, ao vivo, de Arasatuba.